Esse canal Notícias Variedades. Olá! De acordo com notícias da internet, site www.facebook.com.br Comando Geral Valadares Acidente de Trânsito com Vítima Fatal. O acidente aconteceu no início da noite desta quinta-feira 25-07, na BR-259, bairro Capim, saída de governador Valadares e teve como vítima, JV da Silva 63 anos. O motociclista seguia sentido governador Valadares e segundo informações do motorista do veículo, o motociclista invadiu a contramão de direção, ele deu uma olhada para trás se desequilibrando e não conseguiu voltar para sua mão de direção colidindo de frente com o carro. O motorista disse que não conseguiu desviar a tempo de evitar o acidente. O impacto foi tão forte que o carro ficou com a frente totalmente destruída, pedaços da motocicleta ficaram espalhados pela pista e o carro teve um princípio de incêndio, no que os bombeiros foram acionados para conter as chamas. O motorista do carro sofreu pequenas escoriações e o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A equipe da PMRV compareceu no local, sinalizou a via e trazendo segurança aos demais usuários em seguida a equipe do IML chegou, realizou os trabalhos de praxe e removeu o corpo da vítima para o prédio do IML. Que Deus conforte a família e amigos da vítima. Fonte, Comando Geral Notícias Apoio de, Poenix Canal Notícias Varidades. Inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e ajude o canal a crescer. Clique no joinha e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Obrigado. Valeu. Poenix Canal Notícias Varidades. Olá. De acordo com notícias da internet. site www.facebook.com.br Comando Geral Valadares Acidente de Trânsito com Vítima Fatal. O acidente aconteceu no início da...